Dois homens suspeitos de fazer parte de uma facção criminosa do Rio de Janeiro foram presos pela Polícia Rodoviária Federal na região leste mineira. Essa prisão foi registrada na BR-116, no distrito de Realeza, em Manhuaçu. As características do carro de passeio em que a dupla estava levantou a suspeita dos policiais rodoviários federais. E a reportagem está na tela para você. A prisão aconteceu na tarde deste domingo. O vidro escuro do carro chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal que fazia blitz de rotina no quilômetro 588 da BR-116, em Realeza, distrito de Manhuaçu, que fica no leste de Minas Gerais. O cheiro forte da maconha aumentou ainda mais a desconfiança dos policiais durante a abordagem. No momento da abordagem aos ocupantes desse automóvel, a gente percebeu um forte odor de maconha. Então a gente solicitou que eles desembarcassem e aprofundamos as fiscalizações. Foi possível identificar quatro pantes, sendo que um deles, comandado de prisão, tem aberto por homicídio desde 2020. Então ele estava foragido desde então. Com relação a um outro abordado dentro desse automóvel, ele assumiu propriedade de uma porção de skunk, entre outros ilícitos. Sendo skunk, cocaína, maconha e rachixe. Então esses dois autores foi dado voz de prisão em flagrante e encaminhados aqui para a Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu. Os homens são apontados como chefes do tráfico de drogas de uma comunidade do Rio de Janeiro. E também trabalhariam para um dos líderes de uma das facções criminosas mais perigosas do país, o Comando Vermelho. Eles teriam saído da cidade de Salvador, na Bahia, em fuga para o estado do Rio. Eles ainda são suspeitos de participação em uma emboscada contra policiais baianos. Tratam-se de indivíduos de alta periculosidade. A gente tem informação que eles fazem parte de facção criminosa e também que eles têm vínculos aqui na região. Então o nosso trabalho hoje foi retirar de circulação não só essas drogas, mas também esses indivíduos que poderiam cometer crimes por aqui. Com os suspeitos, a polícia encontrou pasta base de cocaína, skunk, conhecido como super maconha, rachixe, quase 3 mil reais e três celulares que estavam destruídos. Além dos materiais, a polícia encontrou um papel com uma inscrição 1.546 pinos. Os presos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Manhoaçu. Você viu que notícia? Os policiais rodoviários federais prendendo aqui na região leste duas pessoas suspeitas de integrarem uma das principais e mais perigosas facções criminosas do país. Mas a Polícia Rodoviária Federal está de olho. A Polícia Militar está atenta. A Polícia Civil está atenta. A Polícia Federal está atenta. Duas pessoas suspeitas de integrar a facção criminosa no Rio de Janeiro, presa aqui na região. Que situação! Que situação! Mas não escaparam dos olhos dos policiais rodoviários federais em Manhoaçu.